Hello my bedellin, eu sou a Verônica, meu anjo. Me ajuda a te ajudar. Sabe por que eu tô olhando pra câmera, gente? Porque eu tô vendo uma notificação lá que eu não tô gostando nem um pouco. Que eu acho que o negócio do... Tô topom? Pera aí. Não, continuou. Tá tudo certo. Deixa eu ter abaixada pra vocês não verem a minha roupa de baixo, porque ela é muito íntima. Porque eu só boto a parte de cima pra gravar os vídeos. Embaixo eu fico nua mesmo, pegando o vento da chibata. Mas enfim, hoje eu vim aqui em pleno Domingão... Vou fazer o que? Ah, Verônica, veio nos distrair Vim e falar Merdas com vocês também, porque é o nosso Cotidiano, né? Hoje a gente vai debater Sobre o que vocês acharam Da capa do DRD digital Eu gostei, vou falar no final da minha opinião Achei uma bosta, mas vou falar na minha opinião No final pra vocês, tá bom? Porque a gente vai rodar a vinheta Desse canal maravilhoso, que eu amo vir fazer vídeo Ai, como eu gosto, meu Deus Podia estar na minha casa E tô aqui, todo dia quase Mas eu adoro, viu? Tá muito maravilhoso mesmo Roda a vinheta, que a gente já vai falar Sobre esse DVD aqui, que tá um burburinho legal Dos fãs Gente, é o seguinte A gente vai ler os comentários Tá? E eu vou debatê-los pra vocês Eu gosto mesmo do negócio, como é que fala? Chamado Barraco, eu gosto mesmo da confusão Tá bom? Vamos ler aqui os comentários Davi Silva TV, mandou assim, ó Eu gostei, só acho que a Midas já pode parar de colocar Planta em tudo Será que é uma indireta que a Midas tá mandando pajama Vendo que a pajama tá muito parada? Tipo planta? O que vocês acham? Porque ela botou em botar pra chorar Botou nessa capa de agora, será que tá sobrando PNG de planta da Midas? Midas Manda PNG pra gente, que a gente precisa Pra nossas edições Tá sobrando Tá sobrando pra NG, a gente taca Né, Midas? É isso que vocês estão fazendo Tô achando bem estranho, realmente Mas é vocês que mandam, né? Fazer o quê? O Mala Oliveira mandou pra gente assim, ó Amei muito a capa digital Bem diferente e chamativa Inclusive, verde é minha cor preferida Ahahahah Problema seu, gata Ninguém perguntou qual que era a sua cor Queria saber da capa Tá bom? Em primeiro lugar é isso Agora, eu que sou daltônica Que eu não sei se vocês sabem Mas eu não enxergo direito Achei que era amarelo? É verde? Olha, gente Vivendo e aprendendo, né, viada? A gente acha que é uma coisa e é outra Ai, não dá pra entender O canal Analisando mandou assim pra gente Adorei a foto e o fato de finalmente Termos um figurino de carimbó na capa Porém, tem muita informação no fundo Está um pouco poluído Sem contar que não remete a um álbum ao vivo Senti falta do ao vivo em Goiânia também Ai, bicha Eu nem lembrava mais que foi ao vivo em Goiânia, ó Verdade Senti falta agora também que você falou O negócio do poluído atrás também Muita planta, né, gente? Parece que está fazendo um Siba Safari Mas, enfim Achei também um pouco poluído Mas gostei porque está chamativa, né? Mas não remete realmente a um álbum ao vivo Nossa, Analisando Gostei muito da sua opinião, viu, bicha? Ó Troféu joinha pra você Ficou muito bom realmente A Naira Rebeca mandou pra gente Cinco coisas perfeitas nessa capa Ela é exótica Perfeita cor, tamanho E mocidade em aparência O que é mocidade? Ah, tá A Joema é jovem Fotosopara, né, bicha? Parece que tem 14 anos Novidade em famosos Roupa de carimbó? Você está dizendo? Me perdi um pouco Bela em sorriso A gata 500 dentes Não tem como ser feia Sucessão Parabéns, Joema Por surpreender cada dia mais Ai, Naira Pensei que eu ia me surpreender com o teu comentário Achei assim meia boca Mas eu gostei Gostei ali de um contexto geral a cor e tamanho Também gostei bastante A sua capa exótica, bicha? Tocar perna pra cima aqui, ó A sua capa exótica, bicha? Eu também gostei Assim, diferente, né? Bastante coisa Bastante informação Eu gostei O arroba Anitta BR Oi, Anitta Oiê Eu sabia que a Anitta seguia a gente aqui Ajuda aí, Midas Music Pra Jema lançar o DVD físico nas lojas Exatamente É uma coisa que a gente está discutindo bastante aí Pra gente colocar o DVD na loja, né? É um negócio aí que a gente queria Que tem uma gente que não faz parte do Tom Cruise Vai ficar sem o DVD E eu estou realmente muito chateada Que esse pessoal vai ficar sem o DVD E eu já estou com o meu garantido Mas eu estou realmente, assim Tristíssima que vocês vão ficar sem o DVD de vocês Assim, estou... Meu Deus Eu quase nem dormo Aqui Tiago Gregório Tiaguinho Amei Saiu do formato das capas tradicionais Não é verdade, menino? Além de ser algo que representa muito ela e sua origem Já que o DVD trata-se dos seus 25 anos de carreira Nossa, eu estou achando vocês tão calmos nos comentários Comentando sobre a foto Rolou um graminho, um gadenalzinho O que vocês tomaram? Eu queria também ter a receita aqui pra mim Porque eu estou achando vocês tão calmos, gente Nesses comentários aqui Aqui, ó João Paulo Eu amei Mas privilegiados serão os membros de fã clube Afinal, receberão um DVD com um encarte diferente Exatamente E se não gostar, só aceita Ou faz o teu fã clube que dá tempo Verônica, como se faz o fã clube? Pergunta pra central de fãs que eu não sei também Tá bom? Porque eu não sou informante Eu venho aqui só pra ler a notícia realmente Aqui, Maikele Oliveira Eu amei Mas a Midas Music gosta de umas flor Vocês tão um processo pela flor, né bicha? Vocês insistem na merda da flor Esquecem a merda da flor Presta atenção na foto da mulher que tá bonita ali Chega Eu tô tentando entender como é que fizeram aquele negócio bem redondinho até agora É aquilo ali que me interessa Tô nem interessada na flor A flor vem pra porra E aqui, Miguel Souza Botou pra gente Amei Bem diferente E também traz uma cultura do norte Bem Joelma mesmo É que a Joelma é do norte, né? Se tu for parar pra pensar Realmente devia ser cultura do norte Se fosse um negócio do sul Ela tava usando um poncho A toa com a cor de chimarrão Eu gostei Ficou bem Joelma mesmo Bem Belém, né? Que fala Do lado do negócio do parar A André Luiz Mandou pra gente Linda O fundo poderia ser um pouco mais original As plantinhas, as flores São idênticas E eu gasto antes de botar pra chorar Porra, vocês voltaram a planta Seria mais linda ainda Se fosse com imagem ao vivo Então você não gostou Tá dizendo que tá bonita Mas falou que seria mais bonita Se fosse diferente Então Ai, viados Eu não consigo entender vocês Vocês são bem loucos, tá? A José Nóbrega Mandou pra gente Tem mais cores pra colocar não, Joelma? Porque tá um carnaval Porque não está um carnaval De jeito nenhum Porque não está um carnaval Tem mais cores pra colocar não? Porque tá um carnaval O José já tomou o remédio hoje? Esflou Porque não deu pra Tem que colocar mais cores Porque não tá um carnaval Ai, preto e branco ia ficar lindo Eu ia amar Joelma No acústico faz preto e branco Ou só uma foto toda preta Escrito Joelma Em Ariel Black Vai ficar belíssimo Uma coisa bem Beyoncé Tá bom? Ah, Júlio Paulo Pra finalizar Eu acho que eu vou acabar Já que eu tô ficando irritada Com as opiniões de vocês Aqui Giovanni Nascimento Eu gostei Botar pra chorar 2.0 Sinceramente Inovação 0 Hum, agora a gente começou A cota de quem não tomou O gadernal Agora a gente começa A ficar nervoso Ali Cristina Antunes mandou Essa perna Essa perna tá estranha Mas o resto é maravilhoso Como sempre Gente, a perna também estranhei De começo Mas depois eu parei pra olhar Dá pra ver que é a panturrilha da mulher Que ela tá assim De ponta de perna Daí a panturrilha dá aquela engordadinha Porque o músculo vem pra fora É a perna Olha umas 4 vezes seguidas Respira Pensa Conta até 10 100, 200 A quarentena tá aí Pra gente não fazer nada mesmo Tá bom? Que vai dar certo aí pra ti Deixa eu ver aqui, ó Eu quero um desaforo Eu quero um desaforo bem legal Pra eu terminar aqui Pera aí Todo mundo falando que achou linda Tudo cheio do coração Eu quero um desaforo bem Não tem aqueles fãs que vem com Gostei Vou terminar com o Fernando Lopes Fernando, adorei seu comentário Tá aparecendo as fotos da minha tia Tem planta em tudo Ai, Fernando Aquele negócio que a tia faz, né Que coloca a planta Tira assim, a foto na planta Assim, ó Aí tira por trás da planta Assim, com a planta na frente Assim, igual Realmente O negócio de planta Acho que foi Quem será a tia Que faz as edições Na Botar Pra Chorar? Eu queria saber Deve ser uma tiazona Dessa mesmo Que tira foto com planta em casa Que ela adora botar planta Nas cores de Joelma Realmente Parar pra pensar Gostei Esperava mais Mas ficou legalzinho Oi, tá cheio de outros comentários Aqui que eu não vou ler Pra gente Pra gente terminar No family friendly Pra mim não sair nervosa daqui Tá bom? Porque eu já não tomei o remédio Gente, essa foi a opinião de vocês Vocês querem que eu termine com a minha? Deixa eu dizer Pra mim aquele ali é um fundo chroma key Né? Igual esse que a gente tá usando Pra fazer o vídeo de hoje E a Joelma Ai, não sei Ficou bom Eu gostei da roupa Né? Mas sabe por que eu tô rezando de verdade? Pra vocês passarem uma raiva ferrada Não é nem essa capa É, já que vocês estão reclamando tanto Eu tô doida que ela lance o DVD de 25 Que a capa usando o vestido roxo Ai, Brasil Ia ser maravilhoso Se a Joelma Pelo amor de Deus Joelma Se tu assistir esse vídeo Tu lança o DVD que a capa com o vestido roxo Ia ser maravilhoso Eu ia ficar chocada Eu ia ficar chocada em Cristo Enfim Essa é a minha opinião É boa Eu gostei Eu tô tentando entender Como é que ela fez aquela foto ali Né? Pregar a roupa Tinha gente atrás Toda vestida de verde Foi foto de frame E saiu perfeita Duvido Não aconteceu não Isso ali tá tudo photoshopado Até a cara dela tá Mas eu gostei viu Jô Beijo pra você meu anjo Me ajuda a te ajudar E beijo pra você de casa E beijo pra tia Que cuida de planta Que fez a capa do single lá Do DVD digital Tá bom? Beijo pra vocês A gente se encontra amanhã Segunda-feira Amanhã vai ter vídeo também Ih gente Todo dia 10 horas da manhã Todo dia 10 horas da noite É só passar aqui Que tem alguma coisa pra gente fazer Tá? Ou lá na rede social também Beijo pra vocês viu Gatas E eu vou me embora Que eu ganho mais Cheio de comentário aqui embaixo Pra baixo singando ó Não era exatamente o que eu esperava Look azul Mas Ai que babado